Saudações amigos do canal Realidade Fantástica, este é mais um episódio da nossa série Guia para o Esoterismo e Ocultismo E hoje com o tema O Misterioso Manuscrito de Saint Germain Não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e acionar o sino de notificações Para não perder nenhuma novidade, pois isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo aqui no Youtube Aqueles que assistiram ao nosso documentário sobre o Conde de Saint Germain aqui no canal Viram como esse misterioso personagem assombrou a Europa no século XVIII Seus poderes miraculosos, conhecimentos ilimitados e principalmente aparente imortalidade Fizeram dele objeto de entusiasmo, mas também de acaloradas discussões que perduram ainda hoje Como vimos no vídeo, a existência histórica do Conde é confirmada E inexplicavelmente tudo indica que o mesmo homem cobriu um período de quase 200 anos Aparecendo na Europa, interferindo nos assuntos de vários governos E em seguida desaparecendo, sem que ninguém pudesse encontrá-lo Neste vídeo veremos como surgiu a onda de veneração a Saint Germain E principalmente como o verdadeiro Saint Germain provavelmente deixou um raro manuscrito O único que seria de sua verdadeira autoria Os únicos registros fidedignos sobre Saint Germain São os que foram levantados por Isabel Cooper Oakley Teosofista do final do século XIX Que pesquisou todas as fontes disponíveis à época sobre Saint Germain Em arquivos públicos e privados da Europa Incluindo o acervo das bibliotecas de antigas famílias Que conservavam raros registros O resultado foi um livro sobre o Conde de Saint Germain Que permanece ainda hoje como a fonte mais autorizada de dados sobre ele Sendo muito consultado por pesquisadores e místicos em geral Além disso, o único retrato fidedigno do Conde de Saint Germain É o que foi feito pelo pintor Pietro Antônio Rotari Quando da passagem de Saint Germain por São Petersburgo Na corte do Tsar Pedro III Em maio de 1762 Além da gravura do Conde feita por Nicholas Thomas em 1783 Baseado em uma pintura de propriedade da Marquesa Dürth E também há uma suposta fotografia Tirada no final do século XIX Que mostra Saint Germain E mais dois outros mestres da Grande Fraternidade Branca Junto à célebre mística russa Helena Blavatsky A autenticidade da foto nunca foi confirmada Tampouco provada como falsa Permanecendo ainda hoje um mistério No século XX Saint Germain tornou-se quase um objeto de culto Por parte de movimentos surgidos nos Estados Unidos Que alegavam ser orientados diretamente por ele A origem desses movimentos Pode ser localizada na publicação do livro Os Mestres e a Senda De 1925 Pelo teosofista britânico Charles Webster Liebiter Fomentando uma aura fortemente devocional Com relação aos mestres da Grande Fraternidade Branca Inclusive citando mestres Que nunca foram mencionados por Helena Blavatsky No que hoje é visto por muitos Como um sério desvio Do ensinamento esotérico original Trazido pela mística russa No livro Liebiter apresenta também O conceito dos sete raios Segundo os quais operam alguns mestres E aqui aparece pela primeira vez A figura de Saint Germain Ligado ao sétimo raio Ainda assim, neste livro Saint Germain não recebe muita atenção Liebiter se concentra mais Em tecer comentários a respeito De outros mestres da hierarquia cósmica A qual tudo indica É de sua própria invenção Como o singular conceito Nunca antes endosado por nenhum místico De que Cristo e Jesus Seriam dois mestres diferentes E que o primeiro, o Cristo Encarnaria brevemente No corpo de um menino indiano Descoberto pelo próprio Liebiter O menino Jiddu Krishnamurt O qual, pouco tempo depois Negaria o projeto E romperia com a teosofia Mas isso é uma outra história As ideias de Liebiter Embora combatidas por místicos Escolas iniciáticas E até por muitos teosofistas Que viram nelas um sério desvio Dos ensinamentos originais de Blavatsky Fizeram, não obstante Sucesso no mundo E influenciaram muitas pessoas Uma das pessoas influenciadas por Liebiter Foi o engenheiro de Minas americano Guy Ballard Tendo tomado contato com os livros de Liebiter Ballard afirmou na década de 30 Ter encontrado pessoalmente Saint-Germain Enquanto passeava no Monte Shasta Uma montanha da Califórnia Considerada pelos nativos do local Como um ponto energético do planeta Segundo Ballard Saint-Germain se ocultava no interior da montanha E teria contatado ele para uma missão Ballard foi mais além Afirmou ser ele próprio Um mestre da Grande Fraternidade Branca Assim como sua esposa Edna Ballard Ambos se cognominaram Mestres Ascensos Um termo criado por eles Para designar os mestres Da Grande Fraternidade Branca Guy Ballard Assumiu o nome de Mestre Godfrey E sua esposa De Mestra Lotus Ballard afirmou ainda ter sido Em vidas anteriores George Washington E os reis da Inglaterra Henrique V E Ricardo I Ou Ricardo Coração de Leão O movimento fundado pelos Ballard Foi chamado de I Am Ou Eu Sou E deu muita ênfase A noção de Liedbeter Dos sete raios Com Saint-Germain Gerenciando o sétimo raio A qual estaria ligada ainda A chama violeta Que teria propriedades De dissolver o karma Na esteira do movimento Dos Ballard Surgiram outros dois similares Também nos Estados Unidos O primeiro foi impulsionado Pela americana Geraldine Innocence Que seguia O movimento dos Ballard Mas afirmou Por volta de 1940 Que fora contatada Pelo Mestre Moria Da Grande Fraternidade Branca Para uma missão especial Innocence promulgou mensagens Supostamente vindas De muitos mestres Da Fraternidade Branca De teor semelhante As que Ballard Já vinha publicando Innocence afirmou ainda Que ela teria sido José de Arimateia Em uma de suas encarnações Assim como um oráculo De Delfos Seu movimento Chamado de Ponte para a liberdade Também tornou Saint-Germain Um personagem central Com cores fortemente Devocionais Promulgando ainda A noção Da chama violeta O segundo movimento Derivado dos Ballard Nasceu por volta Da década de 60 Do século XX Com o casal Mark Lyell E Elizabeth Claire Wolf A premissa do movimento Foi a mesma Dos Ballard E de Innocence A canalização de mensagens Dos mestres ascensos Termo já assumido Por muitos movimentos Mark e Elizabeth Assim como os Ballard Assumiram-se como Mestres ascensos E acrescentaram O sufixo Prophet Ou seja Profeta A seus sobrenomes Após a morte De Mark Chamado também De mestre Lanelo Por Elizabeth Esta declarou Que o marido Tinha sido Em vidas passadas Noé Ló Aquinaton Éxopo O apóstolo Marcos Origines Lancelot Bodhidharma Saladino São Boaventura Luís XIV E o poeta Longfellow O movimento do casal Passou a ser conhecido Como Summit Lighthouse Embora caridosas E benevolentes As mensagens Atribuídas Aos mestres Da Grande Fraternidade Branca Pelos movimentos Devocionais Anticitados Diferem fortemente Das informações Vindas Do esoterismo E do ocultismo Clássicos Bem como Das escolas Iniciáticas Tradicionais E mesmo Dos ensinamentos Apresentados Por Helena Blavatsky Assim Como Das mensagens Autênticas Escritas Por alguns mestres Como Kutumi E Moryael No século XIX Quando vivos Endereçadas A Blavatsky E Alguns teósofos Como Apicinet E hoje Publicadas Naturalmente Surgiram também Por parte Dos modernos Movimentos Muitos livros Atribuídos A Saint-Germain Glorificando A força Da chama Violeta E envolvendo Temas De forte Coloração Devocional São textos Belos E certamente Contribuem Com a elevação Moral Do leitor Carecendo Contudo De valor Iniciático E ocultista Todos esses Movimentos Também Popularizaram Retratos Multicoloridos De Saint-Germain Segundo a visão De seus autores Que nada Tem a ver Com os retratos Mais fidedignos Que citamos Anteriormente Principalmente Com o quadro De Pietro Rotari O único Para o qual O verdadeiro Conde de Saint-Germain Sabidamente Pousou O que foi dito Anteriormente Pode fazer parecer Que o verdadeiro Conde de Saint-Germain Não deixou Nada escrito Mas há Um manuscrito Misterioso Que tem sido Atribuído Pelos esoteristas E ocultistas Ao real Conde de Saint-Germain Que o teria escrito Ainda em vida E seu conteúdo De riquíssimo Valor místico E simbolismo Notável Pode talvez Substanciar A sua fonte Excelsa Nesta obra Não encontraremos Textos De teor devocional Com tom Salvífico E litânico Mas um escrito De profundidade Insondável Que requer do leitor Um cuidadoso Preparo E longas Meditações Este manuscrito É intitulado A Santíssima Trinosofia E passaremos agora A apresentar Algumas informações Sobre o mesmo O manuscrito Foi encontrado No final do século 18 na França Época da atuação De Saint-Germain Na Europa Tem 96 páginas E é dividido Em 12 sessões Correspondentes Aos signos Do zodíaco E apresenta Uma iniciação Mística De forma velada Fazendo referência A conteúdos Alquímicos E cabalísticos O manuscrito Está depositado Na biblioteca De Troyes Sobre a inscrição MS-2400 E é ricamente Ilustrado Com placas Decorativas Com muitos Símbolos Sugestivos Além disso Várias tábuas Com inscrições Em diversos Caracteres São encontradas Ao longo Do livro O famoso Pesquisador Canadense Do esoterismo Menly P. Hall Que estudou O manuscrito Original Escreveu sobre ele O francês É erudito E dramático E o texto É embelezado Com numerosas figuras Existem também Símbolos mágicos Figuras que lembram Hieróglifos Egípcios E algumas palavras Em caracteres Que lembram Cuneiformes No final Do manuscrito Há várias folhas Escritas Em cifras Arbitrárias Possivelmente O código Usado Pela Sociedade Secreta De Saint-Germain Em todos Os meus 20 anos De experiência Como leitor De escritos Arcaicos Nunca encontrei Códigos E métodos De ocultação Tão engenhosos Como Os encontrados Neste manuscrito Os vários textos São escritos Em hebraico Caldeu Grego Jônico Árabe Siríaco Cuneiforme Hieróglifos Gregos E ideogramas Hall Hall Prossegue A Alessandro Caliostro Como diz Como diz o seu título Apresenta Mestre Do quilate De Saint-Germain Permanecendo Hoje Possivelmente O único livro Escrito Pelo misterioso Conde Todo mais Atribuído A ele Principalmente Mensagens Canalizadas Mediunicamente Método Aliás Desaprovado Severamente Pelos mestres Segundo Helena Blavatsky E outros Pode ser visto Com reservas Mas Independente Da autoria Mais vale O conteúdo Do livro Assim Recomendamos Vivamente Aos nossos Amigos Do canal O estudo Desta obra Notável Que apresenta O caminho Iniciático De forma Velada E profunda No Brasil O livro Foi publicado Pelas editoras Toth E Mercúrio Estando hoje Fora de catálogo Podendo porém Ser encontrado Em Cebos Encerramos Com esta Sublime Citação Do livro A qual Os iniciados Verdadeiros Quem quer que sejam E onde quer que estejam Saberão reconhecer Atravessei a praça E subindo uma escadaria De mármore Que se encontrava A minha frente Vi com espanto Que entrava Na sala dos tronos A primeira Onde estive Quando cheguei Ao palácio Da sabedoria O altar triangular Ainda estava No meio Desta sala Mas o pássaro O altar E o dril Estavam unidos E formavam Um só corpo Perto deles Estava pousado Um sol de ouro A espada Que eu havia trazido Da sala do fogo Repousava Alguns passos De lá Sobre o assento De um dos tronos Peguei espada E ferindo o sol O reduzi a pó Depois toquei-o E cada molécula Tornou-se um sol de ouro Semelhante A que eu havia destruído A obra está perfeita Exclamou no mesmo instante Uma voz forte E melodiosa A este grito Os filhos da luz Se apressaram A vir Juntar-se a mim As portas Da imortalidade Me foram abertas A nuvem Que cobre Os olhos Dos mortais Se dissipou Eu vi E os espíritos Que comandam Os elementos Me reconheceram Por seu mestre Música 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 Legenda Adriana Zanotto